Dessa vez nem deu pó, a guerra passou na televisão Troca de tiro pesada, a R15 era a missão Tudo em questão de segundo e claro, sem ferir ninguém Acendo na radial, tentando os plaques de senho Paciência, o Zepen, o caminho pra quebrada Paradinha toda filmada, dubiando nada e embaixada A cena foi de pacote, quase um milhão pra cada O gerente abriu o cofre, é claro, foi fitatada Tá no rádio, nos conforme, fuga bem direcionada Fica rico, bem novinho, família estabilizada Pode contar na balança que já tá organizada E ninguém viu, pegou, ninguém viu Sacaram de todos os cachos, caralho, hein? E pra ficar milionário, os moleque que pega tudo Tira o pino da granada, vem pro nosso mundo E pra ficar milionário, os moleque que pega tudo Tira o pino da granada, porra Vem pro nosso mundo, tira o pino da granada, tá ligado? Não é que eu quero ser um vida louca É que a minha ocasião me faz viver nela Nós antes de os tentar e brisar com as puta Nós brinda com a vitória da favela Não é que eu quero ser um vida louca É que a minha ocasião me faz viver nela Nós antes de os tentar e brisar com as puta Nós brinda com a vitória da favela É joias, cordãozão, relógio e roupa Rotei com a mala cheia pra favela Ganhei o coração daquela moça Levei pra dar um pião e ir na vela E a nossa respiração foi boca a boca Ganhou um Robin Hood só pra ele Ganhou um Robin Hood só pra ele Não é que eu quero ser um vida louca É que a minha ocasião me faz viver nela Nós antes de os tentar e brisar com as puta Nós brinda com a vitória da favela Um crime bem planejado que pareceu cena de cinema Vem pro nosso mundo Chiquinho C.H. Dan E se preciso for um cara tenera Ouvi a DJ dizer que é bololô Mas a TAG falou que hoje a pista é só pra ela Foi quando a dança bateu e se incomodou Bololô, hein? Hoje eu sei quem vai não de favela Na garupa tá vindo a mais velha Eu tô raspando a placa Acelera a giste no asfalto Asfalco vindo na viela Cortando de giro mas fica tranquilo Pra fazer fumaça E agora o que eu quero é chamar a atenção daquela Dama de vermelho com peta de gelo Que peixeia de graça Jogo os peixe na mesa Rouba o coração dela O cupido vem gata a primeira Acelera a imagem O cupido vem gata a primeira Acelera a imagem Acelera a imagem E se preciso for um cara tenera Ouvi a DJ dizer que é bololô Mas a TAG falou que hoje a pista é só pra ela Foi quando a tanta bateu e se incomodou Caralho Ananananana 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 Anananananana Ananananana Hoje eu sei quem vai não de favela Na garupa tá vindo a mais velha Eu tô raspando a placa Acelera a giste no asfalto Asfalco vindo na viela Cortando de giro mas fica tranquilo Pra fazer fumaça E agora o que eu quero é chamar a atenção daquela Dama de vermelho com a pedra de gelo Que vem cheia de graça Já com os peixes na mesa Rouba o coração dela Que o cupido vem cata a primeira Acelera a imagem Que o cupido vem cata a primeira Acelera a imagem O cupido vem cata a primeira Ananananana Anananananana Anananananana Ananananana Anananananana Ananananana Ananananana Cheque o CH Dan Andangra Chiquinho CH Darnan Chagamulha 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 Joga a mulher, hoje nós tem o que você quer Bolsa da Louis Vuitton, um sorriso vi, outro e uma santa fé Sabe que o bonde não tá de a pé Cola com nós, sabe só fé Quer me fumar do meu backroot, sabe mano eu tô rude Tá de sabuda dentro da jacuzzi Joga a mulher, hoje nós tem o que você quer Bolsa da Louis Vuitton, um sorriso vi, outro e uma santa fé Sabe que o bonde não tá de a pé Cola com nós, sabe só fé Ela quer me fumar do meu backroot, sabe mano eu tô rude Bate essa bunda dentro da jacuzzi Bate essa bunda dentro da jacuzzi Bate essa bunda dentro da jacuzzi Ela é minha bandida, minha preferida Ela é minha felina, garota proibida Ela é minha bandida, minha preferida Ela é minha felina, garota proibida Ela é minha bandida, minha preferida Ela é minha felina, garota proibida Garota proibida Gosto quando ela joga o gelo no copo Me deixa louco, quase sufoco Começo de novo, não perco o foco, entro no jogo O seu propósito é sempre mais um pouco Quantas horas pra te ver, uns minutos pra te ter Na hidromassagem, fazer sacanagem Vem aqui no privê, é mais gostoso com você Minha cara a metade Hoje o rolê é de nave Nós só vai botar mais tarde Bebe gin na minha base O Bucanas que já é de prate Pra causar um contraste Pra dar um checkmate Pra dar um checkmate Checkmate Joga mulher Hoje nós tem o que você quer Bolsa da Louis Vuitton Sorriso vi outro em uma Santa Fé Sabe que o bonde não tá de a pé Rola com nós, sabe só fé Quer ver fumar do meu backwood Sabe mano eu tô rude Bate essa bunda dentro da jacuzzi Ela é minha bandida Minha preferida Ela é minha felina Garota proibida Que ela é minha bandida Mas a minha preferida Ela é minha felina Garota proibida Ela é minha bandida Minha preferida Ela é minha felina Garota proibida Que ela é minha bandida Minha preferida Minha felina Garota Garota proibida Ela é minha bandida, minha preferida Ela é minha felina, garota proibida Joga mulher, hoje nós tem o que você quer Bolsa da Louis Vuitton, sorriso brilho, eu tenho uma santa fé Sabe que o bonde não tá de a pé, cola com nós, sabe só fé Ela quer vir fumar do meu backwood, sabe mano Teu rude bate essa bunda dentro da jacuzzi Hoje o rolê é de nave, não só vai voltar mais tarde Bebe gin na minha base, o vulcano é de praste Pra causar um contraste, pra dar um checkmate Checkmate Chiquei o CH Navega no paraíso Acende o mundo bom Pede o drink pro garçom E deixa rolar o som Sente o clima e a vibração Que hoje o dia vai ser lindo Eu quero ver você sorrindo E navegar no paraíso Navegar no paraíso Navegar no paraíso E navegar E navegar Somente eu e minha vitória Somente eu e minha vitória Dia de luta E dias de glória Somente o dia de minha trajetória Talvez quem ganha também comemora Talvez quem ganha não curte vitória O que compete fica na memória Não marca o dia, muito menos hora Eu quero paz em meu renascer Tranquilidade e boa vontade Eu quero chuva no amanhecer E mergulhar em plena densidade A vista é turva, a vida é curva O peso pena dentro da lua Nem sempre faz o gol Aquele que chuta Mas sempre quem dá show É quem mantém a conduta Queria ter asas pra voar Acima das nuvens Poder encontrar Uma nova esperança Poder caminhar Além do alcance Poder sonhar Quem não quer ver Nunca vai enxergar Quem não procura Nunca vai encontrar Quem não testemunha Nunca vai relatar E quem não tem palavra Pode se calar Ó Deus Escuta essa nobre cárie Pense o que pense Não importa o que fale E mesmo no silêncio Que ninguém se cale Quando o jogo é perigoso Se diz a verdade A verdade A verdade Acende o mundo bom Pede o drink Pede o drink pro gazon E deixa rolar o som Sente o clima E a vibração Que hoje o dia vai ser lindo Eu quero ver você sorrindo Navegar no paraíso Navegar no paraíso Navegar Não gosto nem a tudo Muita falsidade Pronto pra batalha Contra os covardes Eu, minha mente A minha sanidade Duvidam da minha potência Minha capacidade De o meu escudo Minha proteção Pra desnearmadura O meu coração Que me dá Fortaleza E também Cuida a ambição Envia sempre o caminho Pra minha direção Loucura Pra mim não é nada A mente Enfimilante Sempre tão contubada E as mirabolantes Sempre aguçado Infinito Labirinto Na minha jornada Já tive dores Tive amores Tive valores Inventei as cores Eu tive sonhos Desenhei horrores Faço castelos De obsessores Minha levada Ervas Meus mentores Fizeram novo mundo Pro meus sucessores Detalhes tão pequenos Em retrovisores Um passado presente Mudando fatores O impossível E inevitável Correndo alto risco Me tornei indomável Vivendo o meu destino Sendo implacável E contra os espinhos Sempre Invulnerável 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 Acende o meu destino E pede o drink Pro garçom Então deixa rolar o som Sente o clima E a vibração Que hoje O dia vai ser lindo Eu quero ver você sorrindo Navegar no paraíso Navegar no paraíso Navegar no paraíso Ok, ok Estimulic, baby, sabe como eu sou? Estimulic, baby, sabe como eu sou? Estimulic, sou diferenciado Tesouro, onipis, num cachado Nesse mar tão vasto, à procura de mim mesmo Nunca navegando a esmo, sempre à procura de melhorar Não sigo as regras, navego como pirata Lula na selva, em meio a leões Tentaram me atacar de todas as direções Me deixaram com marcas, fizeram lesões Que me deixaram mais forte Hoje em dia não me encostam Não estão no meu nível Insignificantes, quase invisíveis Cobras querem minhas botas Mas nunca viram meus pés Invejam quando Rick, mais brabo tu és Mais brabo tu és São como hienas querendo se aproveitar Ou como urubus a me rodear Mas sou um jovem leão destinado a re-me tornar E eu vou me tornar quando esse mal contornar Eu quero cash money, beber um jack honey Tô tipo max money, eu quero que se dane Então dá-me a lata, meu copo, meu combo, minha dose Que eu comemo, drogo, fumo, faço minha psicose Minha metamorfose é tipo o sol e a lua Tá escurecendo, eu tô pronto pra ir pra rua Levo a vida na luz de quem trabalha e vai pra luta Não pra ser contrariado por nenhum filha da puta Pois meu pai não teve tempo de ver o meu som nos carros Mas teve meu amor pra dar estudo e sempre foi dedicado Me deixou recuperado, eu tô só com visão Com a mente no foco, precisão, decisão Eu falo, eu jogo, não troco, não perco, não mudo, não faço Eu sigo o trecho, eu realizo em passo Caminhando em frente, seguindo o compasso O chuvo tá quente, o tempo tá nublado Eu tô ciente, vai ficar molhado Se trombar com a tropa, fica preparado Que aqui é cada um por cada liado Nem tenta, nem pensa, não compensa A vida é tensa, a lei é tensa É tão imensa e por incrível que pareça Não deixa que aconteça, nada aqui em tristeza Eu tô tomando de assalto invadindo sua cabeça Hoje o dinheiro vem, dinheiro até mim Com tudo de mim, pra meus bens E me deixar feliz, ouro me faz sorrir Hoje tem, tá tudo tão bom, tá tudo tão bem Todos se dão bem, com os trikias de cem Os lobos também, as navi também As beat vem, meu bem, então vem neném Hoje vem, dinheiro até mim Muito din-din, muito din-din, muito din-din Pra comprar meus bens E me deixar feliz, ouro me faz sorrir Hoje tem, tá tudo tão bom, tá tudo tão bem Todos se dão bem, com os trikias de cem Os lobos também, as navi, as beat vem Vem as delay Gas, 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 money, 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 gas, 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 gas Ah, Hi, Hi Eu quero gaspone, bebê meu jack honey, tô tipo max bunny, eu quero que se dane Então tá minha lata, meu copo, meu compro, minha dose, do mesmo dó, do fundo eu faço minha psicose, minha metamorfose é tipo o céu e a lua, tá escurecendo e eu tô pronto pra tá rua, levo a vida na luz de quem trabalha e vai pra luta, pra não ser contrariado por nenhum filhado apunto, pois meu pai não teve tempo de ver meu som no escarro, teve amor pra dar de tudo, sempre foi dedicado, me deixou recuperado, eu tô só com a visão com a mente e um foco, precisão, decisão, eu falo, eu jogo, não troco, não perco, não mudo, não faço, sigo o trecho, realizo em passo, caminhando sempre frente, seguindo o compasso o chumbo tá quente, o tempo tá no plato, eu tô ciente, vai ficar molhado, se trombar com a tropa, fica preparado, que aqui é cada um, por cada aliado, nem tenta, não pensa, não compensa, que a vida é densa, a lei é densa, é tão imensa, e por incrível que pareça, não deixa que aconteça, nada aqui de tristeza, eu tô tomando de assalto, invadindo sua cabeça, invadindo sua cabeça, e hoje vem, dinheiro gasto comigo, muito din-din, muito din-din, pra comprar meus bens, e me deixar feliz, ouro me faz sorrir, ouro me faz sorrir, hoje tem, e tá tudo tão bom, tá tudo tão bem, todos se dão bem, com os drink e as de cem, os lobos também, as nave beat vem, as nave as beat vem, as nave as beat vem, então vem nené, então vem, EU DA... crypto cash money cash money cash money cash money prrrrrrrrrrrrrrr! uh! cash money que que você ah 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 Se inscreva no canal Olha pra mim, entenda a saudade, eu sinto de você Será? Enfim, essa arte manha não dá pra esconder Olha pra mim, entenda a saudade, eu sinto de você Será? Enfim, essa arte manha não dá pra entender Quero lembrar do dia de domingo Segunda-feira mais um dia lindo Na terça-feira um dia bonito Na quarta-feira ainda está contigo Na quinta-feira um dia divertido Pensando em sexta e em você comigo Sábado, fim de semana, um programa bacana Domingo, nosso encontro não tem hora certa É como o Alviaceta Onde há fogo, há fumaça, tá cheia de graça e promessa Nosso encontro não tem hora certa É como o Alviaceta Onde há fogo, há fumaça, tá cheia de graça e promessa Ela é geminiana, deitar na minha cama, os copos em chama, a mente inflama É ao mesmo tempo que ela quer partir É ao mesmo tempo que me faz sorrir Ela é geminiana, deitar na minha cama, os corpos em chama e a mente inflama É ao mesmo tempo que ela quer partir É ao mesmo tempo que me faz sorrir Olha pra mim Entenda a saudade, eu sinto de você Será? Enfim Essa artimanha não dá pra entender Olha pra mim Entenda a saudade, eu sinto de você Será? Enfim Essa artimanha não dá pra entender Quero lembrar do dia de domingo Segunda-feira mais um dia lindo Na terça-feira um dia bonito E na quarta-feira ainda está contigo Na quinta-feira um dia divertido Pensando em sexta e você comigo Sábado, fim de semana, um programa bacana Domingo 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 Nosso encontro não tem hora certa É como o alvo e a seta Onde a fumaça tá cheia de graça e promessa Nosso encontro não tem hora certa É como o alvo e a seta Onde a fumaça tá cheia de graça e promessa Ela é germiniana, deitada na minha cama Com os corpos em chama, a mente inflama Ao mesmo tempo que ela quer partir Ao mesmo tempo que me faz sorrir Ela é germiniana, deitada na minha cama Os corpos em chama e a mente inflama Ao mesmo tempo que ela quer partir Ao mesmo tempo que me faz sorrir Ao mesmo tempo que ela quer partir Ao mesmo tempo que ela quer partir Olha pra mim De que o CH Olha pra mim Olha pra mim Eu gastando tudo a reveria Hoje busquei me encontrar com a fama Pra melhora da minha família Comprar carro com o teto solar Se não for pedir muito esbancão de couro Com a gente escanque pra chabar Bola puxa frente, tô bem louco Com os aquares, só garupa Paga as contas, tranquilão Deixa a escola pra viver de um sonho Meu conselho é estudar chão Independente do que for fazer Faça sempre com o coração Só não se leve pela TV Que essa porra é por alienação É só pureza e fé Deixa vir que é só quem é Pode preparar os tripé Pra nós trocar com os gambé Minha munição é rima Minha arma é o microfone Hoje choveu mais um hit RCK o couro come É só pureza e fé Deixa vir que é só quem é Pode preparar os tripé Pra nós trocar com os gambé Minha munição é rima Minha arma é o microfone Hoje choveu mais um hit RCK o couro come Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma